O técnico do Botafogo destaca o espírito vencedor do time após vencer o Fortaleza. Esse time não cansa de ganhar, elogiou o time e agora vai aproveitar a data FIFA para recuperar jogadores e descansar o grupo. E também lembrou a sequência de jogos difíceis que tem pela frente. Um grande resultado para o Botafogo que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, que era do Fortaleza. Deixe seu comentário, deixe seu joinha, se inscreva no canal e créditos ao Troca de Passos do Esporte TV. Uma parte muito boa e conseguiram ser ainda melhores na segunda. Fizemos de facto um jogo de muito bom nível, com sentido único, diria mesmo, sentido único. Contrariado um pouco daquilo que era a estratégia do nosso adversário. Me pareceu estar mais na expectativa, à espera de um erro nosso, uma transição. Nós não tivemos problemas de assumir aquilo que era o controle do jogo. Fomos, como eu tinha pedido também aos meus jogadores, que fôssemos dominadores, que fôssemos nós a tomar a iniciativa em todos os momentos desse mesmo jogo. Poderíamos ganhar, muito importante para nós, e o objetivo conseguido. E depois, exatamente isso, aquilo que é um coletivo que se uniu na missão, um coletivo que demonstrou hoje, mais uma vez, a sua excelência. Ganhámos mais um jogo, muito importante, dentro daquilo que são os nossos princípios também. Princípios de equipa, princípios coletivos, princípios que fazem com que todos tenham um só objetivo. E em busca de vitórias, e hoje conseguimos esta vitória muito merecida, e continuar agora este nosso caminho, com a paragem agora para as seleções, mas para depois podermos continuar outra vez, porque não há outra forma, e queremos continuar a ganhar, porque esta equipa não se cansa de ganhar, e eu muito feliz fico quando isso acontece, porque jogámos exatamente todos os jogos para ganhar. Boa noite, Arthur. Parabéns pela vitória. Jonathan Santos, canal BTB Sport. Este jogo foi até comparado como um jogo de xadrez, diante da qualidade técnica do Botafogo, do Fortaleza, tanto sua como também do técnico Voivoda. E dentro deste cenário, você concorda que venceu aquele que soube utilizar melhor as suas peças? Eu não diria só isso, mereceu aquele que procurou mais ganhar. Eu acho que há aqui uma diferença também naquilo que foi a estratégia que nós adotámos, foi claramente essa de sermos dominadores, de termos o controle do jogo desde o primeiro minuto. Tivemos também o mérito de não deixar o adversário criar grandes ocasiões, de estar muitas vezes perto da nossa grande área. Fizemos exatamente isso, tanto na primeira parte como na segunda, em que, com aquilo que foi uma forte reação à perda de bola, por exemplo, uma equipa muito pressionante em zonas altas, sólidos defensivamente e com um bom sentido coletivo para não deixar o adversário aproveitar aquilo que me pareceu ser, para este jogo, aquilo que era a sua maior intenção, que era as transições e ter os dois jogadores mais rápidos na frente, como o caso do Breno e do Moisés nos corredores. Conseguimos anular isso, fizemos um jogo taticamente muito bom e conseguimos manter, ainda que na primeira parte nem sempre, mas conseguimos manter a paciência do nosso jogo posicional para não desmontar daquilo que nós tínhamos definido como plano face àquilo que foi um volume grande, digo eu, de jogo ofensivo que criamos, que fomos criando com oportunidades, com circulação, com muita posse de bola, fomos precisamente essa equipa que procuramos ser e depois também com a capacidade para finalizar duas das situações que criamos para fechar o resultado final em 2 a 0. Boa tarde, Arthur Alain Viana, visão botafoguense. Ainda falando um pouco desse domínio, o Botafogo ficou com 64% da posse de bola, criou três grandes chances e converteu duas, finalizou 22 vezes ao gol, mas eu queria saber quando que foi o ponto de mudança que você falou. Tenho que mudar, porque o Botafogo já dominava o jogo, mas não conseguia ser tão incisivo naquele momento e assim que você faz a alteração, você já consegue o resultado ali em dois lances muito próximos. Eu queria que você pudesse falar quando que te deu o estalo e o porquê que é aquela alteração naquele momento. Nós fizemos uma alteração forçada na primeira parte e eu diria que nós tentamos quando fizemos a segunda, essa sim por estratégia, quando trocamos o Mateo pelo Chechê, foi no sentido de nós podermos ter um jogador com maior definição, um jogador que nós sabíamos que podia acrescentar dentro daquilo que era o jogo interior, uma vez que o Luís estava a procurar mais vezes o corredor lateral e, portanto, nós acabámos por ter mais um jogador em zonas interiores com boa definição, com uma zona de conforto boa para ele, porque estávamos a construir praticamente sempre com quatro jogadores, com o Marlon, com o Gregor, com o Bastos e com o Barbosa, portanto, tínhamos depois todos os outros seis com uma missão mais ofensiva. fizemos essa primeira alteração no sentido de tentar, como expliquei, ter mais um homem na frente para jogar no espaço central, com a capacidade de definir bem. E quando fizemos a última, porque tínhamos apenas uma paragem para fazer as substituições que restavam, optamos por trocar três homens para meter um bocadinho mais de energia, porque não mexemos antes, porque a equipa estava bem, os jogadores estavam a fazer aquilo que nós pedíamos, estávamos a criar, estávamos a conseguir ser dominadores, portanto, mudar por mudar não fazia sentido. Mudámos naquela altura porque faltava, sensivelmente, 20 minutos e, então, naquela altura procuramos acrescentar um bocadinho mais de energia com a entrada, então, dos três homens, sendo que Danilo com mais funções defensivas para poder substituir o Gregor, que tinha já um cartão amarelo, apesar de estar a fazer um belíssimo jogo, e termos o Tiquinho e o Mateus, que são dois jogadores sempre muito importantes, um dentro de área e outro por aquilo que faz, em termos dos espaços de entrelinhas e também nos corredores. Arthur, David Sharpe, do Antenaz da Jogada, parabéns pela vitória, parabéns pelo trabalho. Bom, o Goiabano, você falou, saiu, foi a primeira alteração forçada, com três minutos ainda de jogo, um pouquinho, um pouquinho mais, foi uma lesão na coxa que ele teve, lesão muscular? Ele queixou-se na coxa, sim, mas não sabemos da gravidade daquilo que possa ser, porque é muito cedo e vamos ter agora esta paragem também, que vai ajudar também para que ele possa recuperar. Pois é, então, pois é. Caso seja uma lesão muscular, é o que os clubes brasileiros vêm enfrentando com muita constância, esse tipo de lesão pelo acúmulo de jogos, calendário, coisa que todo mundo vem sempre falando. E como o Botafogo, como vocês vêm fazendo para evitar isso, para conseguir que o time venha se repetindo, jogando até consecutivamente com os mesmos jogadores, evitando esses problemas e a importância da data FIFA agora, que vai ter esse tempo para recuperar. E sobre o Luiz Henrique também, a torcida ficou um pouco insatisfeita com ele no primeiro tempo, vai ou, não vai ou, mas criticou um pouquinho, foi por isso que você substituiu ele ou já estava previsto? Não vai ou, mas criticou um pouquinho. Não, eu não faço substituições por torcida, eu. Nem nunca fiz, nem farei. Tentando responder a tudo. É curiosa a questão do Coiabano, porque o Coiabano não jogou sequer o jogo anterior, portanto, não é uma questão de carga acumulada, é uma questão pontual, vamos tentar avaliar para perceber qual é que é a extensão dessa lesão, mas não creio que seja muito grave, vamos esperar para ver, porque não sabemos, mas temos tido o controle, e quando me pergunto o que é que nós temos feito, é questão de um trabalho intenso, de um bom trabalho de prevenção, um bom trabalho de recuperação também, portanto, é um trabalho que é alargado, que é abrangente a muita gente, muitas áreas, a muitas ciências, para que nós possamos ter os jogadores como têm estado, e nós temos tido, e eu acho que disso não há dúvidas nenhumas, uma equipa que tem estado fisicamente muito, muito capaz, por aquilo que joga durante 90 minutos na intensidade, não só da repetição de jogos, mas também em cada um dos jogos, a forma como aborda esses 90 minutos, trocando quem trocar, portanto, com todos os jogadores numa condição de excelência, e nós estamos muito satisfeitos por isso, é também, perdão, é também parte do trabalho que fazemos, mas com mais gente envolvida, com muita gente que não aparece, muita gente que não está, que não é do dia a dia à vossa frente, mas que é muito importante para que nós possamos ter gente competente, gente capaz de poder ter equipa nesta condição. A questão do Luís Henrique, teve um jogo, se calhar, menos inspirado, como teve outro já em que foi de uma tremenda inspiração, hoje teve algumas dificuldades para encontrar aquilo que era o seu momento, o seu espaço, teve ainda assim oportunidades para finalizar, para servir, para assistir, não foi dos jogos mais felizes do Luís, creio que todos nós estamos de acordo em relação a isso, mas aquilo que foi a sua substituição, é como expliquei anteriormente, meter energia nova, gente competente e capaz também para conseguir manter o nível da equipa em zonas muito altas, onde nós queremos, e confirmamos isso exatamente, até ao minuto 95, foi quando terminou o jogo, e portanto nós temos muitas vezes que ter o controle das expectativas, não só nós técnicos, vocês a imprensa, a própria torcida, todos nós damos o nosso melhor, todos nós procuramos ser sempre úteis, há uns dias melhores do que outros, e sabendo que hoje acima de tudo aquilo que prevaleceu foi o coletivo, que fez um jogo coletivamente muitíssimo bom, naqueles que começaram o jogo, e naqueles que entraram para acrescentar valor. Já entrou em casa, não pode descansar? Sim, nós vamos parar alguns dias, já tinha conversado com eles sobre isso, sobre essa possibilidade, vamos parar esta semana alguns dias, porque precisamos disso também, faz parte do trabalho, o descanso também. Boa noite Arthur, Lucas Pires, 3Messing Scores, o Botafogo conclui com maestria a sequência de jogos importantes na Libertadores contra o Palmeiras, classe contra o Flamengo, difícil duelo contra o Bahia fora de casa, hoje contra o Fortaleza. Queria que você avaliasse essa sequência do time, resultados positivos, e o que esperar do retorno da data FIFA depois desse descanso que o amigo citou. Este foi um mês muito intenso para nós, de facto, em termos de não só do número de jogos, mas também da exigência de cada um deles. tivemos muitos jogos que possamos considerar importantes, porque quando digo importantes, falo, por exemplo, de uma iluminatória de Libertadores, falo de jogar com as equipas que vão nos primeiros lugares. Acho que tivemos um mês que podemos estar, de uma forma geral, não completamente, mas satisfeitos com aquilo que foi o nosso desempenho, satisfeitos com aquilo que fizemos até agora, particularmente neste mês que foi dessa grande exigência que me falei, mas terminada a data FIFA, a paragem para as seleções, nós voltaremos a treinar para continuarmos a manter o mesmo nível, ter a mesma capacidade de performance e poder continuar a ganhar, porque são três jogos que faltam para o campeonato e esses três jogos começam já com o Corinthians e nós temos que poder desfrutar deste momento agora, desta paragem que é uma coisa pouco comum para todos nós, poder tirar alguns dias em que a cabeça se possa limpar do jogo ou do treino, mas dentro em breve, mais dois, três dias e estamos virados outra vez para o Corinthians porque é o próximo rival que temos cá para poder dar continuidade àquilo que queremos. O colega que fez a pergunta tocou num ponto importante mesmo, a sequência do Botafogo, os dois jogos com o Palmeiras, mês de agosto, super intensos, até o último segundo de puro drama, Bahia fora de casa, Flamengo no Newton Santos, Fortaleza, só pedreira, e saiu-se muito bem. Depois de liderar o Campeonato Brasileiro em 2023, está a quase 15 pontos, a frente deixou o Palmeiras virar naquele jogo emblemático e perder o campeonato para o Palmeiras após sequências de derrotas. esse ano o Botafogo vem com sede de vitória, está liderando o campeonato e tem tudo para o Botafogo ser campeão nesse ano que está com um time muito forte, se perder vai ser muito azar. Esperamos que esse ano o Botafogo consiga o tão sonhado título, deixe seu comentário, seu joinha e até o próximo vídeo.